Nosso amor é muito forte É a força do amor que vence qualquer questão E o que Deus uniu não vai haver separação Já tentaram nos separar e tirar você de mim Uma união de verdade não pode chegar ao fim No jardim de nossa vida você é a minha rosa Nosso amor se transformou numa paixão Essa paixão é poderosa e eu te quero do meu lado Ninguém tira você do meu coração Esse amor é como um parafuso Que dentro da rosca cai Se bater ele não entra Se puxar ele não sai Esse amor é como um parafuso Que dentro da rosca cai Entra no meu coração E não vai sair nunca mais Eita, vamos chotear com meus amigos caju e castanha Vamos nessa, Valdeci Moreno, segura a castanha Nosso amor é muito forte É igual a corrente Ninguém vai nos separar É grande a paixão da gente É a força do amor que vence qualquer questão E o que Deus uniu não vai haver separação Já tentaram nos separar E tirar você de mim Uma união de verdade não pode chegar ao fim No jardim de nossa vida você é a minha rosa Nosso amor se transformou numa paixão Essa paixão é poderosa e eu te quero do meu lado Ninguém tira você do meu coração Esse amor é como um parafuso Que dentro da rosca cai Se bater ele não entra Se puxar ele não sai Esse amor é como um parafuso Que dentro da rosca cai Entrou no meu coração E não vai sair nunca mais Esse amor é como um parafuso Que dentro da rosca cai Se bater ele não entra Se puxar ele não sai Esse amor é como um parafuso Que dentro da rosca cai Se bater ele não entra Se puxar ele não sai Esse amor é como um parafuso Que dentro da rosca cai Entrou no meu coração E não vai sair nunca mais Obrigado meus amigos Caju e Gastonha Nós é que agradecemos Valdeci Moreno Não é isso aí, Gastonha? Estamos juntos Cajuzinho com Valdeci Moreno Meu Deus márci продá-lo Quero saber o que é? Dentro da meu coração Pedra-lo Amor é 32 mil e seis insights Cajuzinho com valdeci JUSTICE Comenta ali de chuva QueroTake que önce Eu não tenhoem Verão vai sair nunca mais